Eugênia Silva O amor acontece quando a gente menos espera Mas o coração sempre sabe a direção que deve seguir Fique por dentro de tudo o que acontece em O Caminho para o Destino Inscreva-se No capítulo 9, quinta-feira, 7 de setembro Isabela tem certeza de que voltará a dominar Carlos com o apoio de Marisa Carlos chega ao lugar do encontro e diz a Fernanda que não deixou de pensar nela nem por um minuto Ele jura que foi sincero quando falou de seus sentimentos Mas Fernanda está enciumada e não acredita nele Luiz sai para tomar um drink, chega ao mesmo local onde está Carlos E se irrita ao vê-lo com a garota que a atropelou Imagina quando ele souber que ela é a filha dele Vai ser babado Fernanda fica alterada com a presença dele E Carlos diz que ninguém lhe importa mais que ela Amélia diz a Pedro que quer ver seu pai Mas isso implicaria em dizer a verdade para Fernanda Mariana não suporta que Branca insista em pedir sua ajuda para encontrar Amélia Luiz diz a Marisa que Carlos deixou Fernanda internada de propósito Com a intenção de prejudicá-lo e se surpreende ao ver Andréia em sua casa como convidada para o jantar Carlos está decidido a não perder Fernanda Ela por sua vez confessa a Camila que também está apaixonada por ele Eita pessoal, qual vai ser a reação da Camila nessa hora? As duas entram em um acordo para disputar o amor de Carlos Sei que isso abalha a amizade entre elas Ainda bem né gente Senhor Fernando comenta com Hernani que o relatório entregue por Luiz Diz claramente que não estão sendo enganados Luiz e Carlos discutem Pedro explica para Fernanda que sua caminhonete estava estacionada na porta da mansão Porque trabalha lá Isabela fica furiosa quando Carlos coloca um ponto final no relacionamento Já estava na hora né gente Carlos diz a Rosário que está apaixonado por Fernanda Fernanda reage com frieza quando Branca conta que Amélia telefonou Camila e Fernanda culpam Carolina e Nádio pela travessura em seu jardim Gostou do capítulo de hoje? Então se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece na novela Um Caminho para o Destino e tudo sobre o mundo mexicano Basta você se inscrever no nosso canal Conto com o seu like, ative o sininho Muito obrigada por assistir até aqui Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo